Vamos lá, Jorge Sampaio conferindo ali as escalações de São José e também de Canarinho para mandar para o ar para a sua rádio Mais FM 105.9 Aqui, aqui o esporte fala mais perto de você, você ouvindo a Mais FM, é como se você estivesse à beira do gramado Porque aqui, levamos a emoção do futebol, daqui a pouquinho a emoção vai começar Jorge Sampaio conferindo as escalações de São José e Canarinho, Canarinho e São José Daqui a pouquinho vamos mandar ao ar o time do moleque da veste, jogou ontem na categoria o futebol suíço já adulto Contra a Red Bull ali no campinho do distrito do Maracanã e ganhou por 2 a 0 Vamos lá, Jorge Sampaio, Canarinho e São José, São José e Canarinho Boa tarde, Félix Silva, boa tarde aos amigos da Mais FM Mais uma vez, Félix Silva, aqui no distrito São José para trazer toda a emoção do campeonato amador Este que vem sendo realizado aqui no distrito São José Já temos as escalações de Canarinho, a do São José ainda não saiu, viu, Félix Silva? Vamos lá, Canarinho de Mandaguari, Jorge Sampaio O Canarinho da cidade de Mandaguari está escalado e definido Ítalo é o goleirão com a jaqueta número 12 Ítalo, goleiro com a jaqueta número 12 Rafael com a jaqueta número 7 Rafael com a jaqueta número 7, é o lateral direito Zagueirão Bruno com a número 3, Félix Silva Zagueirão Bruno com a 3, é o quarto zagueiro Pesão com a 4 Pesão 4, outro zagueiro do Aitip, do Canarinho de Mandaguari Generoso com a jaqueta número 2 Generoso com a jaqueta número 2, Jorge Sampaio Andrade com a número 6 Andrade lateral esquerdo número 6, 12 Rodriguinho já no meio de campo com a 8 Rodriguinho jogando o pé no meio de campo com a camisa número 8 Matheus com a número 10 Matheus, outro jogador que joga pelo meio do campo com a camisa número 10 A dupla de ataque é Júlio com a número 9 Júlio, centroavante número 9, é o atacante E Léo com a jaqueta número 11, Félix Silva E Léo com a número 11, é o outro atacante Jorge Sampaio O trio de arbitragem você já tem, Jorge? Já, Félix Silva, já saiu o trio de arbitragem É o nosso amigo branco da cidade de bom sucesso O Vicente Neto, o branco da cidade de bom sucesso É o árbitro central, meu amigo Félix Silva Vicente Luiz Neto, o branco da cidade de bom sucesso O árbitro central Aqui o auxiliar número 1, é o João Batista Oboso João Batista Oboso, também da cidade de bom sucesso Bom sucesso, é o auxiliar número 1 De Jandaia do Sul, o Ronaldo, aqui da correndo com a bandeira Número 2, é o auxiliar número 2, aqui no distrito de São José Essa tarde, Félix Silva Ronaldo Malta, outro auxiliar Bandeirando do lado da arquibancada, provavelmente, né Jorge? É isso aí Vicente Luiz Neto, o branco de bom sucesso É o árbitro da partida João Batista Oboso, um auxiliar, primeiro auxiliar O segundo auxiliar, o Ronaldo Malta, de Jandaia do Sul Jorge, tá bonito Uma torcida enorme para prestigiar o grande jogo, né Jorge? Com certeza, Félix Silva E quando joga o time da casa, realmente A torcida comparece E nessa tarde não é diferente O pessoal acabou comparecendo aqui no distrito de São José Para prestigiar esta semifinal Entre Canarinho e também aqui o São José Do distrito de São José Aqui do nosso município da cidade de Jandaia do Sul Félix Silva Você está inteira à disposição para entrevistar o pessoal que você quiser E aí jogadores, dirigentes, pessoal da mesa Quem você quiser, Jorge? Beleza, Félix Silva Já já nós trazemos a escalação do distrito de São José Que ainda não saiu O meu amigo Félix Silva Está aqui com o meu amigo Diegão, né? Esse está em todas O Diego Cabeçou na minha inchada, né? O seu Palmeira parece que perdeu ontem, né? Boa tarde, Diego Tudo legal, Diego? O São José Hoje está torcendo para quem, Diego? O José Beleza, Félix Silva Está aí o nosso amigo Diegão Diz que hoje é torcedor do São José Já que o time dele já se foi, né? Que é o time lá do... Lá embaixo, o meu amigo Félix Silva Beleza, Jorge Daqui a pouquinho o grande semifinal aqui em São José São José, Canarinho Canarinho e São José Já em campo os dois times O Canarinho... Vamos lá O Canarinho com camisa verde Calções pretos e meias pretas O São José com camisa vermelha Listada de branco Calções branco Lista vermelha Meiões vermelhos também Daqui a pouquinho vamos informar Para que lado o São José defende Porque o São José está do lado do gol dos fundos E o Canarinho no gol da Avenida Jandaia Mas pode mudar ainda Assim que fizer o sorteio no meio do gramado Super rádio Vamos lá, vamos nessa Estou aqui com o... Como você fala, um grande jogador Que chuta muito O jogador Eduardo Eduardo Chegou a hora na onça beber água E nessa Com certeza Sorte para vocês Sorte também para a equipe do Canarinho Que vocês chegaram aí Com certeza Com muito mérito As duas Duas grandes equipes Com certeza Hoje A tarde é daquele Quem jogar melhor Vence, né Eduardo? Com certeza A gente vai Vou tentar Demonstrar um bom futebol Sabe que A equipe do Canarinho É uma equipe Forte em campeonato Já vem de algumas vitórias E a gente vai Vai jogar o jogo O jogo vai ser duro Vai ser difícil Mas a gente Está indo Um pouco a ganhar Eduardo Boa sorte para você Toda a sua equipe E com certeza É aquilo que vocês sabem fazer Jogar futebol aqui dentro Para que essa tarde Seja uma tarde maravilhosa É isso aí, obrigado Tá aí, Félix Silva Aquele que chuta muito, né? Só falta acertar o gol mais, né? Que chutar forte Chuta, viu, Félix Silva? É, Eduardo Chuta muito O jogador fisicamente Forte demais Agora já vai Os árbitros já estão dirigindo Aliás, o árbitro já está dirigindo Junto com o seu familiar Ao meio do gramado Para dar logo o início da partida Até que poderá ter Penalidade máxima Também o jogo Poderá terminar tarde Professor Seus comentários iniciais Espera um grande jogo São José O São José e Canarinho São iguais Os times muito bons O time de Mandaguari Muito bom O São José também O que você espera do jogo? Esperamos que seja um bom jogo Já que o aspirante Foi um bom jogo Não teve muita 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 confusão Mas eu acredito Professor Sebastião Da Escola Moleque Travesso Que fundou a Escola Moleque Travesso Há 12 anos Aqui em São José Hoje a Escola Travesso Está treinando mais de 50 crianças De idade do Sul Desde 6 anos de idade Até 15, 16 anos também Os jovens já, né professor? E não paga nada Para treinar na Escola Moleque Travesso Cujo exigência da Escola Moleque Travesso Eu também faço parte dela Com muito prazer O Sebastião me convidou Eu estou junto com ele na parada É estar estudando A criança só treina na Escola Moleque Travesso Se estiver estudando Matriculado em uma escola ou colégio Até porque a Escola Moleque Travesso Fornece todo o material Nós temos mais de 30 bolas de futebol Temos todo o uniforme Não cobramos nada de ninguém Estamos lá sempre Professor, você que é dirigente da escola O presidente Explica melhor aí, por favor Sim, é aquilo que você falou, Félix O trabalho da gente é um trabalho Harto, mas é um trabalho que a gente gosta de fazer E eu, graças a Deus, tive a felicidade de ter você do meu lado Felicidade de ter o argentino também do meu lado Que me auxilia Porque treinar aquela quantidade de meninos sozinho Seria impossível para mim A única coisa que a gente insiste na criança É que ele esteja estudando Agora, não é só também estar estudando Ele tem que ter uma boa disciplina nas escolas Porque eu telefono para as escolas E tem a declaração escolar dele E pela declaração Os professores têm que me informar Como é que eles estão na escola Se for um aluno rebelde na escola E tirar ele do treino A gente não tira do treino Mas tira dos jogos Ele só pode jogar Se ele tiver bom comportamento na escola Bom comportamento em casa E principalmente lá dentro do campo Ele tem que respeitar os amigos dele Tem que respeitar os outros companheiros dele Que tem que fazer mais ou menos aquilo que a gente pede Que não é nada demais Além da disciplina Porque antes deles Teriam 16 jogadores de futebol Eles vão ter que ser homens de verdade E é isso que a gente trabalha Muito mais em cima disso Em cima de que no futuro Eles sejam pais de família Sejam homens formados Sem vício, sem nada Não admitimos vício nenhum E os meninos No mínimo eles têm que estar estudando E ter boas notas Jorge Sampaio, a escalação do São José Vai começar o jogo Exatamente, Félix Silva Vai começar o jogo E o São José ainda não forneceu A escalação Mas nós temos todos os jogadores Que vão jogar Viu, Félix Silva Railler com certeza Vai sair jogando É o goleirão Número 12 Railler 12 Joãozinho com a número 4 Joãozinho 4 Mudou? Não, pode mandar bala Vamos lá Marquinho com a número 3 Isso aí, Marquinho 3 Marcinho, jaqueta número 5 Isso aí, Marquinho 5 Eduardo com a 2 Eduardo 2 Tita com a 8 Tita com a 8 É o Leozinho com a 18 Leozinho com a 18 Adriano com a número 10 Adriano com a 10 Pedro com a jaqueta número 11 Pedro com a 11 Rodrigo com a 7 Rodrigo com a 7 Deivinho com a número 9 Deivinho com a 9 Jean, jaqueta número 6 Jaqueta número 6 Dione com a 19 Dione com a 19 E o Lúcio com a jaqueta número 13 Este é o time do São José Beleza, vai começar o jogo no estádio municipal em São José Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho O time do Canarinho Calções Camisa Verde e Calções Preto O meu espírito defende no pretempo